A aula é mais voltada para adulto e é mais um bate-papo. O que acontece é o seguinte, a vítima ali, ela decidiu reagir. Ela tomou essa decisão, seja ela por qual motivo, certo ou errado, ela tomou essa decisão. Só que ela não sabe o que fazer. Ou ela aprendeu alguma coisa e veio embora da realidade. Primeiro, se você está com 50, 100 reais no pulso, não vale a pena reagir. Acredite nisso. O que eu estou falando é o nome policial ali. Se eu fui pego de assalto, a palavra assalto é a surpresa. No princípio, você perdeu ali, tá? A defesa pessoal é a prevenção. Você teria que ter evitado um carro, um outro carro, sei lá, acontece depois. Se você reagiu e tudo deu certo, você pegou, reagiu, pegou aquela área e ainda conseguiu eliminar o seu agressor, você vê lá, vai responder o processinho, vai responder o processo do tribunal do júri, né? Como é crime contra a vida, é júri, é júri. Jurados lá vão decidir a sua vida, se você é ou não inocente. Daí o preço do advogado já foi a cima de 10 mil reais. Essa é a realidade, eu concordo com isso, eu não concordo, mas eu tenho que viver com a realidade. Eu acho que quem sai na rua para assaltar alguém tem que ir para o inferno. Mas não sou eu que decido isso daí. Tem uma sociedade aí que tomou outras escolhas e eu tenho que me adaptar a ela. É isso que vai acontecer. Mas se sua vida está em perigo, ou se algo, algo tem, que aquele cara que é lá, chegou no limite que você falou, eu não aceito isso. Eu prefiro me arriscar do que aceitar isso. Ou seja lá o que for. Se você tomou essa decisão, a gente tem que começar a entender algumas coisas para minimizar o risco, para mudar essa vantagem. E essa vantagem se transformar em mim, tá? Então, primeiro, saiba o seguinte, para estar armado, provavelmente não esteja sozinho. Talvez esteja drogado. A droga reduz a dor dele. E dependendo da droga, até aumente algumas percepções. Então, isso daí é o primeiro que você tem que ter na cabeça. Segundo, ele lhe pegou de surpresa. Naquele momento, ele está na vantagem. Você tem que inverter isso. A sua reação, ela tem que ser uma surpresa agora. Agora, ele tem que se surpreender. Porque se ele achar que você vai reagir, você já está no risco muito maior. A probabilidade dele atirar é muito maior. Então, o seguinte, o corpo fala. Se o cara ali, naquele momento ele não vislumbrou toda a situação, mas ele veio me assaltar. Ele já vai olhar, às vezes, para a minha roupa, para a minha postura. E já vai começar a me ver como uma ameaça maior do que a que ele estava esperando. Não sei se vocês estão entendendo isso. Você pegou o cara ali, está te assaltando. E por algum motivo, o cara é um magrelinho ali. E você acha, dá para mim? E se a sua postura de preso começar a se transformar em uma postura de predador, você está entrando em uma armadilha. O instinto dele vai começar a funcionar. E a possibilidade dele atirar é muito maior. Ou seja, vocês têm que se colocar para você roubar e roubar o fator surpreso. Ele tem que estar tão confiante, que você está tão submisso, que a atenção dele não pode ser mais você. Ele tem que estar a atenção ao redor. Você vai aparecer alguém, você vai virar uma viatura, já vai virar um carro, você quer esse cara não estar sozinho. É essa distração dele que vai ser o melhor momento de você agir. Então, você vai ter que lutar contra a sua natureza de predador, contra a sua natureza de reação. Porque daqui é um simulário, não é? Só para a gente entender. Então, isso aqui não estimula a reação. Não reaja, não estou estimulando ninguém a reagir. Eu só estou falando como a mecânica funciona. Só estou ensinando como a mecânica funciona. Isso daqui é um simulário de uma pistola. Uma pistola é uma arma semiautomática com várias condições, que elas têm uma velocidade maior de disparo do que a engrenagem que vem aqui. Isso aqui é fase 1, 2, 3. Isso daí não quer dizer que ela pode me assinar só daqui. Ela pode oferecer uma ameaça para mim de várias formas. Assim, 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 assim. Várias formas. É um tijolinho, vai botando outro e tal, até a construção ser formada. Eu só estou passando aqui o básico. Se for necessário aí, para a minha sobrevivência, uma reação física aqui, eu tenho que me aproximar dele. Então, eu vou ter que arrumar um superfúrgico para me aproximar. Não, pelo amor de Deus, eu não fico isso para mim, por favor, tá? Mas eu sei, ele não sabe. As minhas mãos em sinal de limpo de santo, elas já estão na proximidade da arma. Sem oferecer exercimento, sem postura. A minha aproximação com a arma, é a ferida. É isso aqui, ó. Essa arma aqui na minha... Eu dar carinha de tiro nessa arma, esse aqui é o meu perigo. Não é bater nele, não é dar um soro nele, não é dar um chute nele, não é dar um mata-leão nele. Não, é essa arma. Essa arma, ela tem que deixar de ser uma perna da liga, essa é uma metalinha. Essa arma, mas não, meu perigo. Eu não sei nada de técnica, não sei nada de defesa pessoal. Não sei nada, só sei que esse cara vai me matar. Mas eu sei que a arma é o perigo, então eu tenho que segurar ela e a mão dele. É isso aqui, essa arma. Ela tem que sair da mão dele para ficar a minha mão. Eu não tenho que segurar ela aqui. Segurar ela aqui, sei lá, eu posso saber o que eu vou me tirar de golpe. Eu não tenho que fazer isso aqui, porque essa arma vai voltar para mim, ele vai voltar para mim. No momento que eu conseguir segurar essa arma aqui, seja lá quem for, ele vai me dar soco, vai me dar soco. Não tem problema. O que vai me matar é o som do dedo. O que acontece é a arma aqui. Ela, como uma ferramenta qualquer, por causa da configuração física dela, ela vira uma alavanca com o garoto. Não tem como ele ficar segurando. porque entre o dedão dele e o indicador, ela vai sair. Não tem como. Porque ela tem uma alavanca, por favor. Sendo uma semiautomática, eu segurando aqui, ela só sai do primeiro. dispara sempre com o revolver segurando pelo tambor, e ele não espalha mais. Eu segurando ela daqui, não vou corrompão aqui, não acredito no canto dela. Eu segurando ela aqui, dessa forma assim, vai ficar com toda a sua força. Não adianta, ele não consegue segurar essa arma, segurar o avião que toma a alavanca. Mesmo sem você saber técnica nenhuma, você começar a chacoalhar, ficar com um lado para o lado, ele não vai se solificar muito tempo. Então, sempre, se fosse o caso, o que acontece aí, que a gente vê as reações erradas, como eu falei, nunca reato. Mas, se for o caso, a minha preocupação é a eu chegar lá de uma forma soladeira ali, que esteja tranquilo. Principalmente, se ele já vem ressumindo, e ele começa a se preocupar. Do outro lado, aí é a hora que eu vou reajar. Algumas técnicas, aí tem as técnicas que você vai aprimorando, qual é a melhor... A forma mais fácil, para eu tirar essa arma, eu posso colocar ele aqui, eu posso pegar, tirar ele para cá, tiro o dedo do gatilho, se não vai pegar. Eu posso inverter essa chave que aí, quebraria o dedo dele aqui, espalhando para lá, só saiu na minha mão, porque ele está fazendo o dedo do gatilho, então, dá uma enganchada, dá uma desenhada forte aqui, e eu tiro ele. Ou outras formas que, embolei com ele, sei lá porquê, não saiu tudo bonitinho, embolei com ele, mas, fiz uma chave aqui, de alguma forma, eu vou tirar, de forma que ela sempre, eu sou perigoso, sempre ela vai sair, vai sair na minha mão aqui. Seja, qualquer, aí pode continuar, qualquer maneira, que a realidade vai me colocar, seja qual for, o que eu vou saber é o seguinte, que vão ser sempre os mesmos princípios, de uma torção, ou de uma chave, vão ser sempre. Não quer dizer que eu vá fazer um movimento cinematográfico, o que eu estou falando é que o princípio, ele vai ser sempre esse, ele não vai conseguir segurar, porque é uma alavanca, é porque isso aqui se transformou em uma alavanca, ao meu favor. Segura com as duas mãos. Se ele for muito forte aqui, talvez, eu tenha dificuldade em fazer essa aula, mas se ele for muito, bem difícil, vejo o cara, é forte, não, a saída aqui, pode fazer força, porque a gente está fazendo força, força contra força, ela vai, ela vai sair. No movimento rápido, ele não vai ter chance, de fazer força, mas aqui a gente só está mostrando, que a alavanca é mais forte, do que a alavanca. A segunda coisa é a seguinte, se eu tomei essa decisão, ao me levar a essa decisão, eu tenho que ter um plano dele, porque pode ter errado. Ao momento que você tomou essa decisão, você não pode parar, você pode ir ao momento, deu errado. E agora não? Você vai ficar assim, o cara, que você sai dessa área, ela vai ter que ir para a sua, você já tomou a sua decisão de vida, e mesmo se você toma o título. Essa é a realidade. Errou, se tomar o título. Tem outras demonstrações, que são mais cinematográficas, mais difíceis de acontecer, mas às vezes é o que você pode fazer. é o que você pode fazer. Por exemplo, se eu estou de costa, se eu estou de costa, vou tentar ficar com a gente. Eu vou tentar falar com a gente, não vou tentar, olha para frente, olha para frente, vai me bater, vai me acompanhar, mas eu tenho que saber onde está essa área, nem que eu emboche com ela aqui. Eu tenho que saber se ela está acima, ou se ela está abaixo da minha cintura. Probabilidade de estar errada, já começa a aumentar a porcentagem. Já é muito grande, a probabilidade de estar errada. Mas eu vou virar, vou virar o corpo. Se ela está acima da minha cintura para as costas, meus braços para cima. Se ela está do meio da minha cintura para baixo, meus braços para trás. Para eu tentar fazer uma chave, encostar nela, saber onde está, pedir clemência aqui e fazer o movimento. Depois mais para cima aqui, Está aqui, olha, meu corpo. Tirar aqui. E continuar o movimento. Está lá. Vou lá. Continuar o movimento. Não, é muito estranho, essa não tem denunção. Essa daqui, esse, eu prefiro esse movimento para fora. Esse movimento para dentro aqui, tem alguma passagem mais séria do que usa. Faz isso aqui, olha. Aí eu já, já evitaria. Aliás, evitaria qualquer um desse, sabe? Como falei. Evitaria qualquer um desse. Mas é o que pode acontecer. Se for para baixo, eu vou fazer devagar para não machucar ele, tá? Vou para baixo, a mesma coisa, ó. Eu tirei. É um movimento, ele é muito rápido, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. E me agarrei no peço dele. Eu vou fazer devagar para não machucar ele, que está lesionado. Por que, ó? Porque o meu perigo é esse aqui, ó. Eu falei, é isso aqui. Eu tenho que tirar essa arma ali. Como eu falei, ele vai começar a ficar meio cinematográfico. Pessoal, não vou me estender muito tempo aí, né? O certo seria o quê? Depois bate-papo, um simulacro aí para cada domingo. Vem lá, vem lá, vem lá. Dovimento 1, 2, 3. Ah, mas e se ele estiver assim? Ah, mas se ele estiver... Ah, mas... E aí a gente vai avançando para cada possibilidade, para cada probabilidade. Mas só repito, isso daí não estímulo para quem reage. a vantagem está ali com a defesa. A defesa pessoal, ela trabalha com a prevenção. Beleza, pessoal. Ficado aí, tem uma atenção. E aí 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 E aí